Então é isso né, vambora lá, continuar aqui rapidinho Questão da grade, tomara que dê certo Esse aqui é 10, e esse aqui é 12 Aí é aquela situação né, bora ver se deu tempo de secar um pouco Aqui é treino, não tem tempo de secar não Olha como é que tá lá dentro Calma, calma aí, eu vou tirar você daí, relaxa Como é que eu faço? Agora tá mole lá ainda, se eu for tirar aqui vai estragar o negócio todo Agora se eu conseguir colocar a portinha aqui Tipo assim ó, só tirar só desse lado Calma, relaxa Ué, cadê o negocinho daqui? Eita, o que que eu fiz com o trem? Agora é pronta a pecinha daqui, eu peguei ela Olha aqui Ficando doido O negócio ali tá tão bonitinho, se eu for tirar agora pode não ficar tão bom Né? Ai caralho Marra essa bermuda aqui que é esse 30k Dá um nó aqui Calma Ai ai ai, você tá apressando, se você me apressar não dá pra nós fazer o trem não Calma aí Pera aí Vou tentar fazer a manha aqui Eles vai ficar legal, só que É aquele negócio, né? Se eu puxar aqui pode estragar Opa Consegui Olha o menino Ó Ficou perfeito Ah Cheio de barulho, tô fazendo o trem aqui pra poder melhorar o negócio Você tá aí barulhando? Calma aí, calma aí Nós tamo ainda no processo aqui ainda Aí o seguinte Eu vou precisar disso Vou colocar lá E o concreto ali todo ficou bom, viu? Ó pra você ver Ficou da hora Aí a água, eu vou jogar lá A água vai bater ali, ó E corre direto E não entra Aqui Que o concreto entrou dentro dos tijolos, tá vendo? Tem os tijolos ali, entrou dentro E A portinha O Ron que pegou um pouco aqui fora, tá vendo? Tô com medo de Colocar essa portinha extra e enganchar Pera aí, vamos tentar ajustar esse negócio aí Aproveitar agora também que o concreto tá um pouco mole, né? E aí, dá prejuícil ir zanelho Aí dá prajuícil ir zanelho Aí dá prajuícil ir zanelho Vou encaixar aqui O principal é esse, encaixar Encaixar aqui Aí amanhã eu ajusto melhor Só mesmo pra poder colocar aquele cachorro aqui dentro Aí Beleza Agora vou colocar isso aqui Porque aí desse jeito Eu posso voltar e ir pra lá Eu vou dormir de boa lá no canil E na hora que eu for lavar lá A água não vai vir mais pra cá Fica show de bola Se você na madrugada Eu mexendo com isso Não faz muito barulho Minha vizinha ali do lado Que deve estar pensando Uma hora dessa Alguém mexendo com o trem ali do lado O cachorro tá ali só pensando na vida Aí é bom já colocar logo Que aí se tiver algum O concretinho lá tiver Pegando né Aí já molda junto Porque tá molde né Agora ele tá molde Só que ali embaixo ainda tá Tá com ferrugem ainda Ainda tá com ferrugem Ali embaixo ainda Entendeu O ferrugem ainda tá Pegando Agora eu tiro o ferrugem Fazer aqui só pra O cachorro não ficar ali No tempo Desgrama Estou parafusando Apertando Apertando Agora eu tiro Em Um Aqui Tchau E aí Tchau E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Prontinho, a portinha tá no lugar. Não deu pra tirar o ferrujo todo hoje, porque hoje é o seguinte, eu hoje tirava o ferrujo, né, ou fazia aquela parte lá. Então eu fiz o que realmente tava precisando mais, que era resolver aquela outra parte. Amanhã eu tiro o ferrujo. Acho que foi demais. O ferrujo tá colando muito ali. Mas amanhã eu tiro, só tento correr a portinha aí, eu acho que já vai dar certo. Olha que coisa linda. O trem ficou perfeito. Bom demais, hein? Só tô meio que cismar desse cachorro e cutuquei esse negócio ali. Eu vou deixar isso corado aí, porque eu vou colocar um tijolo pra ele não mexer. Eita! Ai, 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 ai. O cachorro, eu não sou um doido. Ótimo. Eu deixo de jeito. Aqui dentro tá quentinho, tá bonitinho, tá ótimo pra ele. Excelente. O que que foi, nego? Eu olho pro cachorro. O cachorro, filho. Ó. O que que foi? Ele fica baixa na cabeça. Calma aí, moço. Preocupa não que eu vou tirar o cd aí agora. Só que antes eu vou pôr a ração pra ele. Pra ele ficar de boa. Mostrar aí lá a ração, já apagar a luz. Pra ele já ir com o intuito de comer a ração. Boa, nego. Isso. Muito bem. Ai, eu vou levar a patinha. Opa. Aí, ó, tira. Segura com as duas mãos e vai embora. Boa, garoto. Vai. Isso. Prontinho. Tá feito. Aqui também tá liberado. Vou colocar um cachorro aqui e tá liberado. Quem é que vai vir pra cá? Miuxa. Vou colocar uma raçãozinha pra miuxa aí também. Moço, eu escancei um pouco, viu? Porque eu tive que mexer e esperar, né? Esperar o negócio ficar pronto e tal. Então, eu escancei um pouquinho. Cancei um tico. Vou acabar um pra dentro pra deitar. Ai, ai. E, ó, o mercado até caiu um pouco, ó. Daqui até aqui eu saí fora. Agora eu virei a mão pra uma compra pra sair aqui em cima. Agora eu quero que ele suba. Suba. Vamos lá. Vamos lá. Ficuridão é isso? Bora negar. Vamos lá. Vamos lá. Agora se eu conseguir, por exemplo, fazer dessa forma usando o concreto mesmo ali, não precisa ficar colocando tijolo, nem nada do tipo não. E olha que legal, aqui dá pra pôr e ela não mexe lá no concreto, tá fechado, então tá tudo seguro, tá tudo ok, todo mundo já pegou o rango, só que esse cachorro eu só dei duas vezes, eu tenho que comer três vezes, esse aqui, e agora é pegar a vasilha de ração né, ah cachorro eu tinha de bestagem moço, agora é servieiro, e pra servieiro tem que pegar a vasilha, eu vou usar isso, aqui um só, aqui um, aqui ó, agora como é que eu vou usar isso, eu vou pegar a vasilha, ele não deixa pegar, ele não deixa pegar, ele não não deixa pegar a vasilha nem a pau é sacar com fome então né não é que você não deixa eu pegar fazer como é que eu vou pôr comida aí para isso aí até aí fica difícil tem que esperar você ir dormir para me colocar e aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pôr até mais ali porque não é difícil para pôr demais porque o cachorro não deixa pegar a vasilha de ração e fica uma palhaçada de jeito aí não vou pôr mais para de palhaçada e aí eu tenho que ficar ligado ali é que Eita como aí vocês de bestagem bom 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 que aí o bom 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 Então é isso pronto pessoal é isso agora foi concluído lá em relação à questão daquela parte ela tá colocando o concreto já foi feito o cachorro tá tudo alimentado tá indo dormir e tem de boa que o cachorro é um pouco violento tem para dar comida ele é violento de todas as formas possíveis e é aquela situação né você tá perto do dono já vim buscar mas não deu nem para mexer muito com o cachorro porque como é que tira aí tira aí lá o outro cachorro desgrama a latinha tira o cachorro do sério ó o barãozinho aí olha lá amigo então gente é o seguinte é o cachorro ele é muito valente muito bravo a gente tem que tomar muito cuidado com o cachorro assim entendeu muito cuidado mesmo porque cachorro assim é um perigo um vacilo pode ser fatal né e aí mãe tava falando comigo assim você tá doido um cachorro desse ninguém entra na casa não é igual falei com mãe eu falei se eu não entrar entra só não sai porque infelizmente é um negócio que às vezes a gente fala em relação a essas coisas né tem gente que acha que a gente exagera entendeu tem gente que acha que a gente exagera mas na realidade não é exagero não é porque o seguinte tem cachorro que a pouca gente tem cachorro que a pouca gente que mexe ou ninguém mexe entendeu então se for necessário uma hora por exemplo alguém cuidar do cachorro aí ferrou porque o cachorro não permite entendeu olha lá doidão ó vamos ficar à vontade aí bronquinha então o cachorro não permite e e é aquela situação que tem cachorro né igual esse aqui mesmo não permite outras pessoas que mexem com ele também não poucas pessoas que mexem com ele então isso vai de cada cão né o cão ele tem que ser protetor mesmo o cão ele tem que preservar né pela vida do seu tutu né então às vezes a pessoa vê o cachorro valente e acha que o cachorro é maltratado mas não é não isso aí tudo opa é uma questão que o cão ele tem aquele comportamento esse comportamento ele é muito bom né pra proteger a família e tudo mas tem que ir de outro lado se um dia o bicho pegar e a pessoa estiver sozinha quem é que entra pra poder socorrer alguém né então por isso que é bom mais de uma pessoa cuidar do animal na casa se mais de uma pessoa cuidar do animal na casa aí não tem problema porque outra pessoa pode ter acesso um é quando apenas um tem acesso aí é difícil entendeu aí não é fácil mesmo tá certo então amanhã eu vou tá pra terminando de agilizar aquela portinha a gente dá uma lubrificada nela tentar dar uma raspada embaixo ou a gente vai conseguir abrir ela pra lá e pra cá de forma mais de boa que agora não vai cair mais água da forma que tava caindo quem antes tava empossando água lá mesmo na porta e tava difícil mesmo pra poder abrir né mas é isso agora eu vou ver se eu animo aqui agora na madrugada dá pra lavar essas panelas e fiquem todos com Deus mete um like um forte abraço muito obrigado por ter acompanhado até agora e te espero no próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 t Espalha, espalha, espalha O...